E a chuva fez estragos também na região metropolitana. Após o temporal que atingiu Ibirité, moradores tiveram muito trabalho nesta quarta-feira. É que a enxurrada deixou para trás lama, lixo, transtorno e também muita raiva, né? A cidade foi uma das mais atingidas pela chuva na Grande BH. Vamos lá ver. Para os moradores do bairro Jardim das Rosas, amanhã foi de limpeza e para contabilizar prejuízos. Quando nós fomos colocar a última placa, já estava pegando quase no meio das outras. Então foi uma correria. A gente não vai receber as mercadorias que perde. Então a gente já tem a proteção para que isso não aconteça. Muitos comerciantes aqui, dessa baixada aqui, sempre sofrem com isso. A água invadiu casas e comércios de Ibirité, na região metropolitana. O morador carregava o colchão para o lixo. A água invadiu essa casa e os moradores perderam tudo. Os móveis, os mantimentos, roupas. A Luana, que eu vou conversar com ela agora, ela está grávida de cinco meses. Ela só conseguiu retirar aqui da casa um ultrassom e o cartão de gestante. Não foi isso, Luana? Exato. Na hora a água entrou de repente. A única coisa que eu pensei foi pegar o ultrassom e o cartão de gestante, que eu não podia deixar os documentos do menino para trás. Dá para ter uma noção daqui aonde a água chegou. Tudo que está aqui em cima da cama provavelmente não serve mais, porque é água de esgoto. Eu vou chegar aqui no quarto, a água ainda está aqui no chão, ainda tem muita água por aqui, mas era aqui que ficavam as roupinhas do bebê da Luana, né? Dá para a gente mostrar aqui a gaveta onde elas ficavam? Olha lá. Não tem mais nada, né, Luana, que possa ser utilizado. Não, agora é jogar tudo fora. Tudo fora. Perdemos tudo. Este outro morador da mesma rua também teve muitos prejuízos. A água subiu ainda mais e o morador perdeu praticamente tudo. Ainda tem muita lama no local e nada dá para ser recuperado. A chuva chegou de repente e não deu tempo de gente tirar nada. Daí eu sozinho aqui, então não tive tempo, sabe, de tirar. E a água invadiu de uma vez e foi tomando conta de tudo. A prefeitura fazia a limpeza das ruas e retirava lixo, lama e entulho. Esta loja de roupas ficou cheia de água e o dono perdeu muita mercadoria. Nada. Já encheu aqui. Aqui nós perdemos mais de 5 mil de mercadoria aqui. Perdemos geladeira. Imagens feitas pelos próprios moradores no momento do temporal mostram muita água e desespero. Neste vídeo, a agonia de uma mãe que ficou presa dentro de casa com 4 filhos. Nós não está bem não, os meninos estão tudo doidos. Minhas paredes estão tudo estralando. Porque não tem como. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui rebenta, ó. Segundo vizinhos, ela teve que retirar as telhas e passar por cima da casa com as crianças até alcançar a laje da casa de um vizinho, onde se protegeu. No mesmo bairro, estabelecimentos comerciais ficaram ilhados. Este cruzamento virou um rio e quem filma lamenta a situação. Olha isso aí. Olha os móveis embora. Segundo os moradores, toda vez que chove, fica tudo alagado. A água demorou duas horas para baixar e deixou muita lama e lixo. Chuva muito forte e rápida, né? Vem muito forte e nós temos um problema de nível nesse trecho. Deu mais ou menos uns 80, 90 centímetros de altura nessa região. Quem mora aqui não aguenta mais essa situação. Todo o período chuvoso é assim. Vários enchentes já teve aqui e sempre as promessas, elas vêm e não são feitas, não são exercidas. Cada um vem com uma palavra, fala uma coisa, outra coisa. E isso não acontece aqui no nosso bairro. A gente já perdeu muito morro aqui. Ninguém dá nada a gente depois. A prefeitura nunca deu nada a ninguém.